515 famílias vivem nos setores Terra do Sol e Continental, algumas em situação precária. Parte dos moradores antes sobrevivia do antigo lixão. A comunidade comemora mais uma vitória. Alguns vão voltar à sala de aula. Muita gente aqui não sabe ler e nem escrever, né? E muitos também não tiveram a oportunidade de terminar, né? E agora vão ter. Um projeto social voltado para comunidades carentes de Aparecida vai abrir 500 vagas de EJA, a educação de jovens e adultos. O início vai ser com os moradores aqui do setor Terra do Sol e do Continental. 70 alunos já se inscreveram para o ensino fundamental e 40 para o ensino médio. O projeto é uma parceria do SESI, que vai entrar com a estrutura e com professores. E assim engenharia, que vai arcar com os custos. É aqui mesmo na escola que a comunidade construiu que a turma do ensino fundamental vai estudar, das 7 às 10 da noite. Já o pessoal do ensino médio vai nessa van para o SESI de Aparecida. A empresa de engenharia vai pagar o diesel. Fátima está ansiosa para retomar os estudos, que teve que abandonar há 12 anos. Tinha que escolher, ou estudar ou trabalhar. Eu já tinha filhos, né? Tinha que trabalhar. A presidente da Associação de Moradores conta que, além do EJA, os alunos também vão fazer cursos profissionalizantes. Aquelas pessoas que vão fazer o ensino médio no SESI Senai, já vai ter também como fazer alguns cursos, né? Para que saiam de lá diretamente para o mercado de trabalho. A comunidade é mesmo guerreira. Primeiro, as salas de aula eram nesses espaços, debaixo de lona. Depois, em salas feitas com paletes e material reciclado. Hoje, 91 crianças e adolescentes que estudam em colégios da região têm aulas de reforço com professores voluntários nessa bonita escola inaugurada há três meses. Foi construída com doações e com mão de obra da comunidade. O resultado... Em 2017, nós tivemos 170 crianças nossas reprovadas. Agora, em 2018, nós não tivemos nenhuma. Zerou. E a comunidade não para. Vai construir uma creche, um CMEI. Eu acredito que com esse nosso projeto, nós vamos conseguir que muitos pais e muitas mães entrem no mercado de trabalho, porque eles vão ter um lugar seguro para deixar suas crianças. Obrigado. 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 Obrigado.